Uma notícia aqui importante até tem relação com a guerra no Oriente Médio, hein? A UEFA confirmou o novo local para os Jogos de Israel nas eliminatórias da Eurocopa do ano que vem. É conteúdo da Itatiaia, está no nosso site e também aí na tela pra você. Os Jogos de Israel pelas eliminatórias da Eurocopa serão na Hungria, o primeiro contra a Suíça, dia 15 de novembro. Os compromissos da seleção israelense tinham sido adiados por causa da guerra.